Patrulha 1, patrulha 01, culpa, o último, patrulha 02, levanta bem a cabeça, aí, isso, aí, mostra, sem olhar pra câmera tu vai passando final pra mais próximo, bora patrulha, deixa a pochila aí, material de anotação, binóculo, cuidado com esse binóculo, responsabilidade do xerife, se tiver algum dano, o xerife vai pagar esse material Bora, patrulha 01, bora O... Meni, Vinicius Meni, eu gro o passagem e arradiado... pede aí, tá demais O que tá faltando aí, amar o canto, tá tudo via, de boca, também... gro pra mim 107 e claro, fran... Não, desculpe. Deixa alguém pra... Deixa eu passar um pescoço. Obrigado.